Aqui nos Estados Unidos, começando, é uma campanha muito interessante, feita pela minha amiga Mila Kett. A Mila morou muitos anos no Brasil, fala para o Guilherme direitinho e tal, mas é americana. Então, ela descobriu, uma vez descobriu na biblioteca infantil, lá que os filhos dela costumavam frequentar, descobriu um número anormal de obras pornográficas. Que ensinavam coisas maravilhosas para as crianças, a prática do sexo oral com elefantes, etc. Então, daí ela protestou e ninguém fez nada. Não, isso aí é a liberdade de informação, as crianças têm que ter acesso a informação. Bom, primeiro, a liberdade de informação, certamente, não pode ser a mesma para o cidadão no pleno uso dos seus direitos e o menor de idade. Mas eles recusaram a enxergar essa diferença. Só fazendo de conta que não estava entendendo. Daí ela descobriu que a mesma coisa acontecia em uma outra biblioteca, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. E hoje podemos praticamente assegurar que existe uma política intencional de alimentar as bibliotecas infantis com material pornográfico para pôr merda na cabeça das criancinhas. E a Mila foi a pessoa que descobriu sozinha esse negócio e começou a fazer uma campanha. Deu até uma entrevista no rádio outro dia, e ela está fazendo um site, e ela publica uma newsletter, que você também pode pegar na internet, no seguinte endereço, www.plan2succeed.org. Se tiver alguma dificuldade, ponha simplesmente a expressão no Google, a expressão Grassroots American Values, e vocês vão achar este site. É um trabalho muito bonito, muito meritório que a Mila está fazendo. Parabéns, Mila. Vai em frente.